Vai convidando a turma inteira aí, convida a galera toda da live do Bom Fim e diz que já já Daniela Escobar estará aqui comigo. Ó o nosso Tiago Cosme chegando na área, ô maravilha! Vai convidando a galera inteira, porque ela chegou. Prepare a pipoca, prepare o Guaraná, que é bate-papo dos bons. Tenho certeza que até as oito horas da noite você vai ficar coladinho aqui comigo e com Daniela Escobar. Ela está na área, ela chegou! Seja bem-vinda, Daniela! Tudo bem? Tudo jóia, tudo jóia. Graças a Deus. Está me ouvindo bem, está me vendo bem? Super bem. Tudo bem, tudo bem. Muito prazer em conhecê-lo. Ah, eu fico muito feliz por você aceitar o convite da live do Bom Fim. É um prazer enorme estar aqui compartilhando, mergulhando na sua carreira, estudando um pouco mais. Sempre fui fã e agora muito mais porque eu fui bisbilhotando, jogando nas redes sociais, enfim. Temos muitas coisas pra gente conversar. Mas vamos lá que eu vou dar início oficial à nossa live. Ela é atriz, apresentadora, é empresária, dubladora e por que não dançarina? Isso mesmo! Em 2005, ela roubou a cena na primeira temporada da Dança dos Famosos. Opa! Domingão do Pochal. Na TV, estão diversos trabalhos gravados na memória do telespectador. Como esquecer a Maísa Ferraz de O Flore. Que saudade de Perpétua de A Casa das Sete Mulheres. E como é bom relembrar a história da Irene de América. Sucesso na TV, no cinema e no teatro. Por onde ela passa é só aplausos. Senhoras e senhores, hoje comigo a minha, a sua, a nossa, Daniela Escobar. Olha a filha! Gente, que apresentação linda! Você veio do rádio? Estou adorando isso. Estou maravilhoso. Bem, eu tentei resumir esse currículo gigantesco em menos de um minuto. Foi tudo ensaiadinho. Vamos lá. Quando começa o amor pela arte, Daniela Escobar? Você já era aquela filha apaixonada por teatro, por cinema? Na escola, você era ajudante da professora na festa junina? Era representante de turma? O oposto disso. O oposto disso. Eu, desde quatro anos de idade, pelo que eu me lembro, eu queria ser atriz. Eu assistia novela. Eu ia para o matinê da cidadezinha do interior onde eu nasci. Tinha um único cinema. E eu ia na matinê de domingo, mas eu era tímida como um caramujo. Se alguém me olhasse duas vezes, eu entrava para dentro da concha e lá eu ficava. Nunca fui ajudante de professora. Eu tinha favor de chamar atenção. Muito, muito contraponto isso. Porque eu sempre quis, mas eu via na televisão aquelas pessoas fazendo aquelas novelas. Gente, o brasileiro é noveleiro, acho que pelo DNA, né? Está na nossa cultura. Desde muito criança eu assistia, junto com os meus pais. Gostava daquilo, mas eu me via lá. Eu me via lá, fazendo aquele trabalho. Como se fosse um mundo paralelo na minha cabeça. Era a profissão que eu queria um dia fazer. Eu queria interagir com aquelas pessoas que eu via fazendo aquilo. Eu sabia que aquilo não era verdade, mas eu sonhava com a novela à noite. Eu conversava com os atores, com os personagens. Contava o que estava acontecendo. Ela está mentindo para você. Ela está mentindo. Ele está ali atrás. Ele está ali atrás. Olha para lá. Bem isso, bem isso. Mas na vida real, eu detestava. Sabe aquela coisa de trabalho de escola que você tem que ir lá na frente ler alguma coisa, apresentar, fazer trabalho em grupo? Eu ficava roxa. Eu ficava vermelha. Me subia um calor. Eu ficava gaga. Eu gaguejava. De nervoso. Nossa, meu Deus do céu. Acabou de chamar a atenção. Acho que talvez, não sei. Eu poderia dizer que talvez tenha sido por isso que eu escolhi essa profissão. Não foi. Foi paixão pelo cinema mesmo, pela fotografia, por essa arte, pela sétima arte. Porque não foi para eu esconder a timidez. Mas, por exemplo, eu comecei a aceitar fazer lives há bem pouco tempo. As pessoas estão me pedindo, me pedindo, desde o início da pandemia, tudo. Que bom fim sortudo esse. Eram todos sortudos, porque essa coisa do ao vivo, ela me dava um frio na barriga. Que nem quando você estreia no teatro, sabe? Você sabe o texto, você já ensaiou meses daquilo. Mas você sabe que você está ao vivo, que tudo pode acontecer e que você não pode errar lá. Então, assim, eu agora relaxei. Eu não preparo nada. Estou aprendendo até a usar filtros. Eu não aprendi ainda, mas eu esqueço. Como é que faz para botar aqui? Porque daí você tem que maquiar, você tem que arrumar cabelo. Aí eu pensei, não. É bacana a gente se mostrar como a gente está. Eu estou dentro da minha casa, desse jeito, sem uma maquiagem no rosto. Porque é assim. É assim que a gente está hoje. Você não está maquiado, por que eu vou estar maquiado? Essa é a nossa Daniela Escobar. E me fala, dentro da sua família, você é a única artista? Ou você já tinha algum tio, madrinha, parente, artista também? O meu pai dizia para a minha mãe, como que essa menina vai para o Rio de Janeiro sozinha? Não tem ninguém na família para ajudar. Ela não vai dar certo nisso nunca. Depois de mim veio. Eu tenho uma irmã que é uma artista. Ela meio que abandonou esse lado da profissão. Ela trabalha hoje com captação de áudio em cinema, em publicidade. Lá em Porto Alegre, eu sou do Rio Grande do Sul, sou gaúcha. Mas ela já foi cantora, já teve banda, já foi capa da revista Biz quando eu tinha 15 anos. Lembra que não sei se ainda existe a revista Biz aí no Brasil? Atenção, galera. A galera de revista avisa para a gente se ainda existe ou não, porque eu também estou desatualizado. Eu não sei. Isso faz muitos anos. Ela já tem 40 e alguns hoje. E era cantora, tocava bateria. Ela era baterista de um grupo só de meninas. chamava ninfrodisíacas. Eram cinco meninas que eram rock'n'roll. Apresentaram até na Argentina na época. Depois dissolveu, eram muito novinhas. Mas vieram depois de mim. Antes não teve ninguém. Eu fui abrindo caminhos. E os elogios não param. Perfeita, maravilhosa, coração. O tempo não para. Maísa, te amo, linda de mar. Atenção, noveleiros de plantão que chegou a hora de passear por algumas obras. Não dá para falar de todas as obras, senão a live vai terminar semana que vem. Porque são muitas coisas. Então, são algumas, turma. Mas eu começo em 1991, quando Daniela Escobar foi elenco de apoio em Vamp. Não foi nem elenco de apoio. Foi uma participação, assim, de dois minutos e acabou. Porque elenco de apoio é geralmente um elenco fixo, né? Que você fica ali, faz aqui, faz lá. Não, foi uma participação mínima. Mínima. Vamp era para ter sido a minha primeira novela. Vamp, eu fui convidada. Levei os cinco primeiros capítulos para casa. E aí, estava lá, feliz da vida, vou começar na carreira. Dali uma semana, o diretor, o segundo, o terceiro diretor, que era muito meu amigo, me liga e fala, Dani, desculpa, mas não vai ser mais você. Eu falei, como não vai ser mais eu? Ele falou assim, eles querem alguém conhecido para o personagem, eles querem alguém com nome já. E eu, ninguém me conhecia. Se eu tinha feito um, dois, você decide, né? E uma participação numa novelinha pequena. E mais nada, tipo, em dias de gravação. Ele está aqui justificando a mensagem. A Simone, a Ana Bono. Bruno falando, essa mulher é indescritível. Olha só, a Jaque dizendo que está amando. Mariane falando, melhor atriz. Simone falando, Dani continua linda. Eu já corrigi, então. Eu adoro continuar. O sorriso dela é único. Talento você tem muito. Oh, coisa boa. Mas agora, atenção à galera, porque eu vou falar de um dos assuntos mais comentados, quando o assunto é novela, quando o momento é novela. Oh, clone, prepare o coração, porque eu tenho certeza que por onde Daniela Escobar passa, todo mundo deve cantar. Sob nossas cabeças o sol, sobre nossas... A galera até hoje lembra. É um fenômeno essa novela. E estamos aí com uma das maiores novelas. Isso é uma curiosidade que eu tenho. Foram 221 capítulos. Dá para fazer outra coisa quando está gravando uma novela assim? Ou somente dedicação total? Olha, a gente gravava de segunda a sábado e eu só tinha o domingo para decorar as cenas dos próximos seis dias. Então, nem no sétimo a gente descansava. Nem no sétimo. Eu tinha um filho pequeno na época, que eu queria ficar com ele. Eu decorava a testa agarrada na criança. Foi um ano inteiro de trabalho, sem parar. Um ano inteiro, 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 inteiro. Acho que foi uma das novelas mais longas da TV Globo. Pelo menos até aquele momento tinha sido. De lá para cá, eu não sei mais. Mas tinha sido a maior. Foi um ano que geralmente elas tinham de sete a nove. As maiores eram oito, nove meses. O clone foi um ano e pararam porque já tinha um ano. Porque tinha assunto para mais ali. Sim, sim. E aí é uma novela que realmente está na cabeça de todo mundo. E uma das novelas mais vendidas para o mundo inteiro. Então, nós temos Daniela Escobar, ou melhor, Maísa, falando em português, espanhol, inglês, russo, japonês, chinês. Você já se assistiu em outros idiomas, Daniela? Já, me assisti em alemão, italiano e em russo. Russo é o mais de todos. Porque ela passa, desde a época que passou no Brasil, eles venderam para a Rússia, passa até hoje sem parar. Sem parar. Eu recebo diária, agora com as mídias sociais mais ainda, assim, diariamente ceninhas. E eu sei quando está começando de novo, porque eles começam a estar mais adolescente, assim. Daqui a pouco o cabelo cortou, já tem a filha. Sem parar há mais de 20 anos. Imagina isso. Sem parar há mais de 20 anos. Se eu fosse para a Rússia hoje, é que eu tenho medo de ir lá sozinha, né? Eles que não me escutem, porque eles não entendem muito português. Mas todos os dias, eles estão aqui. Quer dizer, aqui não, porque não está no meu. Se eu estivesse no meu Instagram, eles iam estar aqui e você ia ver. Todos os dias, tudo que eu posto, se você entrar no meu Instagram, tem lá aquelas letrinhas, né? Outro alfabeto, é outra... uns desenhinhos, assim, não é o nosso alfabeto, né? Com letras. Sim, 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 sim. É incrível, incrível. Todos os dias interagem, são carinhosos, são fofos. Eu tenho fãs na Rússia, imagina. Com um trabalho de mais de 20 anos atrás. E você acha super engraçado quando você assiste, você falando em outro idioma, a dublagem em si, como é feita? Porque cada um é de uma forma, né? Eu já vi, em espanhol também eu já me vi, porque a Telemundo passou aqui nos Estados Unidos três vezes já, o clone, nessa Telemundo, dublado em espanhol. Eles colocaram uma voz meio grave, parecida com a minha, e foi o melhor de todos. Os russos, os italianos, era uma voz meio fina. Era diferente. Era aquilo estranho, eu olhava, eu falei, não é muito eu essa daí, mas tudo bem, né? Mas pelo menos uma boa dublagem. O da Rússia, você escuta mais embaixo, e é uma dublagem em paralela, assim, que você ouve as duas ao mesmo tempo. Eu não sei como eles conseguem esse requisito, assim, não é uma dublagem que você elimina o som original. Eles tocam as músicas, você comentou dessa música aí, não tem. Nesses países todos, cada um coloca a sua música local. Sim, sim, que interessante. Olha só aí, ó, todo mundo aqui participando, e a gente falando de O Clone, o Tom tá aqui falando Bom Fim, parabéns pela sua live, você participa, a gente, você lê o que a gente comenta. É assim, é todo mundo participando, é uma turma boa, todo mundo aqui junto. E agora nós vamos falar de um outro fenômeno, que eu sou apaixonado, que já foi comentado aqui na live, a Casa das Sete Mulheres. Perfétua chegando, e eu tenho certeza que foi um trabalho que mexeu muito com Daniela Escobar, porque estava ali na região dela, falando da terra dela, falando daquela realidade, falando do sul do Brasil, que deve estar um frio hoje, ô que coisa boa! Muito! Segundo a minha família, tá bem frio lá. Ai, que delícia! Eu queria dizer uma coisa, eu nunca fui uma pessoa bairrista, eu nunca liguei pra essa coisa de raízes, eu costumo brincar até hoje, quem tem raízes é árvore, se eu nasci humano nessa vida, é que era pra eu continuar me deslocando, né? Mas, com esse trabalho, eu tive um acesso bairrista, digamos assim, de orgulho, um pouco da história do Rio Grande do Sul, eu gostei da ideia de ter nasci, entendi porque eu nasci lá, porque eu acho que a gente escolhe, né? Isso já é um outro assunto, mas eu acho que a gente escolhe. Então, eu senti orgulho, sabe? Um povo sério, trabalhador, honesto, o gaúcho, e eu gostei de retratar aquilo, aquela perpétua podia ter sido eu, se eu tivesse nascido naquela época, porque os valores dela, eu só não sou assim de me jogar no chão e pedir perdão a Deus por me apaixonar, né? Pela pessoa errada. Na minha vida pessoal, eu só me desviaria da criatura e continuaria o meu caminho. E ela era muito religiosa, muito católica, muito temente a Deus, era a única coisa diferente. Mas, o resto era muito, seria muito a minha vida, né? Como se eu tivesse nascido naquela época. E eu fiquei muito orgulhosa do Rio Grande do Sul. Eu acho o povo gaúcho, assim... Eu não posso falar isso ao vivo aqui, porque eu vou estar arrastando a sardinha, mas... A gauchada toda, que presente, deve estar todo mundo em festa, com seu chimarrão e curtindo a friaca, que nome lá, né? Um ano muito feliz, e foi um ano que eu mudei pra cá também, no final do ano eu mudei pros Estados Unidos, então eu já tava com essa vibe, assim, tudo era alegria na minha vida, porque eu sabia que eu ia vir pra uma vida nova e não sabia que eu ia ficar pra sempre, eu achei que eu ia passar uns meses estudando inglês e que voltaria pra casa. Mas acabou que eu cheguei aqui, me apaixonei pela essa calma, por morar numa cidade do tamanho do Rio de Janeiro, enorme. Aliás, Los Angeles é muito maior que o Rio de Janeiro, dizem, né? Os dados. Mas, tranquila, silenciosa. Então, foi um ano abençoado pra mim. E foi comédia, né? A América, a Irene, era comédia, então era a parte leve da novela. Tinha aquele dramalhão acontecendo aqui, drama ali, drama lá, e a Irene era só risada. Todo o tempo era leve. Então, foi assim, eu acho que o grande sucesso se deu por trazer a leveza, né? Porque as pessoas acompanham aquele drama, um chora aqui, a outra vai, chega nos Estados Unidos, chega em Miami entrando pelo México. Só Deus sabe como que essa geografia foi impossível. Porque é do outro lado, se você entra pelo México, você sai aqui em Los Angeles, aqui. Ninguém explica isso, só a gente. Foi muito engraçado essas coisas, né? Mas foi realmente um trabalho muito leve de fazer. Acho que foi o mais leve de todos, assim, da minha vida. Em função de ser comédia mesmo. Eu não dominava muito isso. Ou achava que eu não dominava. Todos os outros eram tristes, não, né? Eram dramas. Eram dramas, eram coisas sérias. As personagens sofriam e choravam muito. E a Irene, não. Ela só encontrava e passeava. Ia pra Maiana. Era engraçado. Que coisa boa. E aí eu te pergunto mais um novelão de Glória Pérez, que é uma autora que brinca muito. Quando escreve muito bem. Premiadíssima. Recentemente, aqui no Brasil, passou, né? Devido à pandemia, à força do querer. Outro grande sucesso que ela escreveu. E todas as novelas de Glória Pérez são muito, muito, muito ovacionadas. O público gosta muito. Porque ela traz muita realidade da sociedade pra dentro da novela. Isso foi em O Clone. Isso foi em América. E tava lá a Daniela Escobar, mais uma vez, participando do elenco de Glória Pérez. Deve ser um grande presente interpretar com o texto de Glória Pérez. Nossa Senhora! Eu lembro que quando ela fez a Barriga de Aluguel, eu não tinha nem começado. Foi um pouco depois da Vamp. Eu já tinha tomado aquele não de começar e não começar. Ia começar Barriga de Aluguel. Aí eu fiz um curso de atriz pra câmera, né? Com o Wolf Maia, na época, que era o diretor de Barriga de Aluguel, que era da Glória Pérez. E eu fiquei assim... Aí ele chamava alguns alunos, que ele achava que tinha um futuro, talvez, lá na cabeça dele, pra fazer figuração na novela. E eu vi aquele... Eu tive contato com o texto dela pela primeira vez. Eu era apaixonada por Barriga de Aluguel. O meu sonho da vida era trabalhar com a Glória Pérez. E aí eu trabalhei no Clone. Eu adorei esse negócio. E eu fiquei um pouco próxima durante um período, né? Na época do Clone. E eu tinha... Me lembro que eu pedi pra ela me dar... Fazer uma personagem que fosse ao contrário. Porque as pessoas me diziam que eu era muito elegante, que eu tinha um jeito XYZ. Mas aí... E eu queria mostrar um outro lado. Eu queria mostrar a minha versatilidade como atriz. Eu falei, me dá uma pessoa bem simples. Uma pessoa barraqueira. Uma pessoa que mora... Porque sempre tem o lado rico e o lado pobre da novela, né? Sempre tem um porro e tem aquelas casas. No estúdio. A gente sabe que tudo é estúdio. Mas aquelas casas, mansões, com copeiro. Com, né? Empregadas com uniforme. E eu tava sempre naquele lado. Então eu pedi a me dar uma dessas bem barraqueira. Que mora mal, assim. Que tem dificuldade financeira na vida. Que grita. Que briga. Porque eu, pessoalmente, tinha uma dificuldade de gritar. Então eu queria mergulhar nesse mundo, né? E o que ela me dá de presente? A Irene. Aí eu falei, mas a Irene está coberta de grife. Casada com o boiadeiro lá. Fazendeiro rico. Não mostrou isso, né? Eu falei, eu quero mostrar, assim, sabe? Que eu subo e desço o morro dez vezes quando irritarem ela. Aquele temperamento de exteriorizar. Eu, todos os outros personagens eram mulheres calmas, quietas, sofridas. Ou com algum drama ali que não... Eram mulheres ricas, finas. Eu tinha que aprender o contrário, né? Era tudo minimalista. Nada, nada, nada. Eu fazia balé clássico quando eu era criança. E depois eu fiz durante muitos anos. Mas como a minha ginástica. Até eu descobri a yoga. Eu só vim descobrir a yoga aqui, nos Estados Unidos, há quinze anos atrás. Mas até quinze anos atrás, o balé era meio que a minha ginástica. Porque eu nunca gostei de academia, de puxar ferro, essas coisas. Então eu fiquei em pânico. E eles queriam. E eu neguei. Eu falei, não, não vou fazer isso. Tá louco? Deus me livre. Coisa horrorosa. Eles, não. Mas você tem credibilidade. Se você aceitar, as pessoas vão assistir. Vai ser diferente. Eu falei, então tá. Então se vocês me deixarem, tipo... Me põe, faz de conta que boto na geladeira por uns seis meses. Porque eu queria vir pra cá. Eu queria fazer esse curso aqui. Então se eu ficar uns seis meses sem trabalhar, sem mexer. Porque eu emendava um trabalho no outro, um trabalho no outro. Meu filho pequeno. E eu queria um tempo pra mim. Aí eu faço. Aí foi combinado com a casa. Por isso eu fiz. Só que eram seis dias também. Todos os dias. Eram seis a oito horas de ensaios por dia. Segunda a sábado. E ao domingo a gente se apresentava ao vivo. E foi isso o tempo inteiro. Chegou uma hora que eu tava assim quebrada. Não aguentava mais aquilo. E eu queria vir embora. Eu queria parar. E aí eu... E tinha uma outra menina que foi a que ganhou. Como era o nome dela? Foi a... Eu acho que a Karina Bach que ganhou. Karina Bach. A loira. A loira. A loira dos olhos azuis. Bem azuis. Linda. Uma boneca de São Paulo. E ela queria muito. Eu via que aquilo era muito importante pra ela. Porque ela levava os figurinos. Ela fazia o figurino. E o pessoal da Globo ficava meio assim. Com cara feia. Porque tinha o departamento de figurino que vestia gente. Aquelas roupas eram todas deles. Mas eu via naquilo era importante pra ela. Ela queria ganhar muito. E eu queria honrar o combinado com a casa. Fazer participar o máximo possível. E o bailarino era um querido. Virou meu amigo Edson. Depois daquele... E eu não queria desapontar ele. Não queria desapontar as pessoas. Mas chegou uma hora. A penúltima dança. Porque eu saí fora dois domingos antes de acabar só. Era tango. Quando eu falo tango. Eu falei ferrou. Tango não rola. Tango vai ser três meses. Só pra eu aprender a fazer esse passo. E a gente olhava pro outro. Eu falei não vai dar. Eu falei tem que dar um jeito. Tem que baixar. Evita. Tem que baixar a Argentina aqui. Não baixou. É. E ali foi que eu saí. Eu falei então tá. Vai ser aqui. Sinto muito. Não é que eu errei de propósito. Quando a gente bota uma coisa na cabeça que vai fazer, faz. Sim, sim, sim. Eu fiz aquilo tudo sem saber nada de dança. E muita coisa. Você passou por vários estilos musicais. Que não é fácil. Não é uma coisa qualquer. Não é qualquer um que chega ali e faz. Tem que ensaiar muito. E eu imagino que as dores no tempo devem ser muito intensas. Porque cada ritmo, cada musculatura, cada momento. E aquelas pegadas bem loucas que eles fazem. E eu morria de medo de cair, de me estabacar. O cara tinha que me levantar. A única que foi fácil pra mim foi a lambada. Porque na época que eu era novinha aí no Rio, teve uma moda de lambada. Uma época. E todo mundo meio que aprendeu a dançar lambada. E eu gostava daquilo. Então a lambada foi fácil pra mim. Agora as outras, nada foi fácil. Tinha bolero. Forró. A galera falou que viu você dançando forró. Rio Grande do Sul. Forró do Nordeste. Acho que eu nunca tinha ido ao Nordeste ainda. Não tinha. Eu acho lindo de ver. Mas eu me achava incapaz daqueles passos todos. E o bailarino me carregava quase que no colo praquilo tudo. E tinha muito ensaio. Tinha muito, muito ensaio. Mas foi divertido no final das contas. Mas tem o... O Faustão mostrava os bastidores. Os bastidores da dança. E de vergonha. E só pelo fato de ser ao vivo de novo. Porque se fosse uma coisa... Ensaia, 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 ensaia. A ensaia faz a dança gravada. Ok. Porque eu sei que eles podem editar. Mas eu sabia que seria ao vivo. Pro Brasil inteiro no domingo. E aquilo me dava um pânico horroroso. Era muito pânico. Era lembrar a coreografia. Lembrar de sorrir. Numa roupa que não era minha. E sapato de salto. Eu me lembro que na terceira. Eu pedi pra usar sapatilha. Porque eles queriam me botar no salto. Ainda fazendo aquilo tudo. Eu falei. Eu vou cair. Não vai dar. E o Brasil inteiro vai ver. O meu ego ainda não tá muito. Não tava muito trabalhado naquele momento. Hoje em dia. Eu faria assim. Com o pé nas costas. Mas naquela época. Edson Carneiro arrasou. Olha ele aqui. Olha o professor Edson aqui. Professor. Ele viu. Eu falei que ele não podia ouvir isso. Ele tá aqui. O professor ouviu tudo. Ouviu tudo. Eu errei de propósito. Pra poder vir embora pra cá. Mas ele ficou meu amigo pra sempre. Ele é um grande bailarino. Ele abriu a escola dele. Lá no Paraná. O que é uma pena. Ele devia ter aberto no Rio de Janeiro. Porque eu teria como enviar mais alunos pra ele. Lá no Paraná. Professor. Seja muito bem-vindo, professor. E ela estava em 2005 com América. Com Dança dos Famosos. E se despedindo do Super Bonita. Porque ela foi a primeira apresentadora do Super Bonita no GNT. Comandou o programa de 2000 a 2005. Daniela Escobar, 2005. Você trabalhou muito. Foi aquele ano que você quase não respirou. Fala um pouco do comando de um programa Super Bonita. Sai a atriz, entra a apresentadora. É uma outra pegada, né? Isso foi assim... Vocês acreditam em amor à primeira vista? Assim, paixão à primeira vista? Foi eu e o Super Bonita. Assim, quando eu fui fazer o teste, eu falei que foi o único teste, né? Que eu passei. Era mais de 100 meninas, mulheres lindas. Porque como o nome do programa era Super Bonita, a pessoa encarregada em fazer o teste botou aquilo... Modelos vieram de todos os cantos do Brasil. De São Paulo, Rio de Janeiro. Foi no Rio de Janeiro o teste. Mas a pessoa que escrevia era uma jornalista, Sônia Biondo, que já nos deixou, infelizmente. Mas ela era uma jornalista de São Paulo. Não me lembro se ela era de São Paulo ou do Rio agora. Eu lembro que teve... Nas duas capitais teve... Mais de 100 mulheres fizeram esse teste. E ela queria uma pessoa que fosse normal. Que fosse comum. Que não fosse super bonita. Que não fosse aquela mulher alta, olho azul, com aquela beleza. Luana Piovani, sabe? Que a Luana Piovani foi a última. Eu cheguei... Ela me entrevistou uma vez. Uma das minhas idas ao Brasil. Eu fui no Super Bonita como entrevistada há uns dois anos atrás. Porque ela é linda, né? Linda de morrer. E foi só por isso que eu saí. Senão, acho que eu apresentava até hoje o programa. Essa é a Daniela Escobar. Atriz, apresentadora, empresária, dubladora e dançarina. Porque o professor está aí também. Está no comando, professor. Vamos aqui. Dançarina, não é aquela vez. Não teve antes e não teve depois. E a galera está aqui comandando. A galera está aqui falando. Adorei seu trabalho na Casa das Sete Mulheres. A Jaque mandando um monte de coração. Atriz, apresentadora. Eu tenho muito orgulho dessa atriz. Eu lembro de tudo. A galera participando. Oh, coisa boa. E vamos lá. Porque aqui no Brasil, Daniela Escobar está passando a vida da gente. Sucesso de 2011, que devido à pandemia, retorna à programação da Rede Globo. E retorna no horário que foi exibido há 10 anos atrás. Às 18 horas. E está sendo um maior sucesso. E lá, o brasileiro está acompanhando Suzana novamente. A vida da gente. Novela gostosa das 18 horas. O pessoal está aqui comentando. Fala para a gente como rolou o convite para trabalhar nesse sucesso das 18 horas. Olha, essa vida da gente foi num momento bem delicado da minha vida. Um momento pessoal que estava bem desalinhado. E eu estava passando por... Assim, eu morava aqui já. Mas, né? E aí recebi o convite porque o trabalho salva a gente. Vocês... Não tem que o trabalho não cure. Ainda mais quando a gente faz o que a gente ama, o que a gente gosta. O trabalho salva. E o convite veio a partir desse lugar. De chamar uma pessoa que eles sabiam, que a direção sabia que era boa. Não era chamar por caridade. Era chamar porque sabia que a pessoa ia dar conta do recado. Mas para desviar a cabeça daquele ser, que era eu, do que estava acontecendo na vida pessoal. E foi... O convite passou... Partiu desse momento, né? De deixa eu botar essa mulher para trabalhar porque daí ela vai se encontrar de novo. E daqui a pouco volta para casa. Eu estava no Brasil resolvendo os assuntos pessoais. E foi, assim, um momento bem complicado para mim. E aí eu caí nesse texto maravilhoso da Alicia Manzo. Foi uma outra live que eu fiz outro dia que eles me lembraram o nome dela. E eu achei incrível porque... Eu falei isso outro dia. Foi o primeiro trabalho que era, assim, que não tinha aquele vilão clássico. Aquele sem caráter que faz maldade, maldade. Porque é o vilão clássico do folhetim. Era as pessoas... Aquela mãe, né? A mãe da protagonista totalmente equivocada. Fazendo as coisas mais horrorosas. As mães todas, na verdade. Fazendo coisas horrorosas com as filhas, né? Porque eu sou uma mãe adotiva, mas a mãe biológica da minha filha também não era uma mãe. Também rejeita ela. Também tem conflito ali. Então, assim, era muito humano. Era muito real. E isso me fez emergir daquela... Porque, assim, quando eu trabalho, a vida pessoal meio que... Não é, Daniela? Em casa, sim. Mas, assim, é tanto tempo para você... São tantas horas do dia para você estudar. E decorar o texto. E trabalhar o tempo. Você se dedica. E você faz aulas de coisas quando precisa. Mas tem que entrar naquele universo daquela pessoa com tanta... Eu preciso de muitas horas. Eu não sou uma pessoa que decoro fácil, por exemplo. Depende muito do que eu estou dizendo. Se aquilo me fala a alma, é rápido. Mas se é uma... Tipo a Irene. A Irene era assim... Falava pelos cotovelos. Falava rápido. E não tinha a ver com o meu universo aquilo. Então, assim, era muito trabalho realmente decorar. E esse trabalho da vida da gente foi muito bonito por isso. Porque era muito próximo da realidade das pessoas. E eu via as pessoas se identificando. E eram mães equivocadas. Eram maneiras de demonstrar amor que não era o que deveria ser. Tipo assim, a pessoa... Você fala, ela é louca. Não, louca é muito pouco. Ela é equivocada. Ela está sofrendo. Você via uma mãe sofrendo. Achando que estava acertando. E isso foi uma das coisas que eu mais amei desse trabalho. Desse texto. Eu já morava fora. Então, assim, naquele momento... E esses anos todos eu só pude aceitar trabalhos que fossem pequenos. Por conta do green card. Eu não podia ficar mais do que seis meses fora daqui por ano. Então, uma novela de seis meses ou de três meses, ou uma participação menor, dava para eu fazer. Agora, uma novela inteira não tinha como. Então, assim, eles sabiam disso. Então, já nem me chamavam porque sabiam que eu não ia fazer. Dez anos em 2023. Nossa, como o tempo voa. E eu lembro da primeira exibição como se fosse ontem. Pois é. Eu também achei que fosse menos tempo. Nossa, o tempo voa. A novela de 2013. Eu já estava há bastante tempo fora do Brasil. Então, tinha muita gente nova que eu não conhecia. Assim, né? De idade. As meninas que fizeram minhas filhas. E foi muito gostoso. Muita gente talentosa. Foi uma festa. A Flor do Caribe foi, assim, gostoso do início ao fim. Teve só alegria. Só alegria mesmo. Novelão das Seis, que também reprisou recentemente, fez um sucesso. E tem um fã seu aqui, que ele está mandando diversas vezes a pergunta. Eu tenho que fazer a pergunta, senão ele vai puxar a minha orelha. Que é o Jonathan Felipe. Daniela Linda, você fará a novela Gênesis? Ele já perguntou mais 20 vezes. Daniela Linda, você fará a novela Gênesis? Não. Não, eu acho que não. Eles me contrataram para fazer. Foi bem no início da pandemia. Antes da pandemia. Porque parece que são várias fases. É uma novela muito grande. Um lenco enorme. Cada fase era dois meses só. Então, eles me contrataram. A gente acertou tudo. Aí entrou a pandemia. Aí passou os dois meses que eu deveria ter ido. Tudo parou o ano inteiro. E acabou que agora, né? Pela essa questão de viagem e dessa dificuldade toda que virou. Vacina e máscara e não sei o quê. E eu acho que eles preferiram. Porque assim, o contrato foi honrado. Já passou o tempo. Eles foram muito corretos comigo. Tudo certo. Mas, provavelmente vão colocar outra pessoa. Daí, né? Que já esteja aí. Que seja mais fácil. Que não precise de deslocamento. Foi o que eu soube algum tempo atrás. Eu ia fazer a personagem Lia. Eu não sei se ela já entrou ou não. Porque eu sei que a novela já está no ar. Mas, até agora, eles não faltaram mais nada, né? A última coisa que eu sabia era que a gente honraram o contrato. Me pagaram certinho. Acabou e acabou. Isso aí. Respondido. Vamos lá. Pergunta se a Daniela fez uma rápida participação na novela Vale Tudo em 1988. Isso. A primeira vez que eu botei a cara na televisão. Eu tinha um amigo que fazia produção de elenco para essas participações de um dia, dois. Ele era de uma agência. E perguntaram se eu queria fazer. Ele falou, é uma figuração. Você vai querer que quem começa como figurante e passa a vida sendo figurante? Eu falei, quero. Eu quero ver como é. Eu queria entrar na TV Globo. Eu tinha acabado de me mudar do Rio Grande do Sul para o Rio de Janeiro. De Porto Alegre para o Rio de Janeiro. Eu tinha 19 anos e tudo que eu mais queria na vida era entrar naquela empresa e saber como era por dentro, aqueles corredores, ver aquelas pessoas de perto. Eu queria muito isso. E aí eu aceitei fazer. Aí na hora o diretor me pegou e me botou numa cena. E eu muito idiota, muito nova e muito tímida. Eu não tinha registro de atriz ainda. E eu fiquei muda, quieta. E ele me botou numa cena que era para eu improvisar. Era assim, era o meu nome. E aí, Daniela, como é que é? Não sei o que. Na revista. Não sei se vocês lembram. Eu tinha uma revista que era a Lídia Bronde, que era o núcleo dela. Era Tomorrow o nome da revista. E aí eu estava lá sendo entrevistada para algum trabalho, alguma coisa. E eu fiquei muito certinha, muito correta, muito estúpida. Porque, nossa, alguns anos atrás eu falei, gente, eu devia ter mostrado ali, falado pelos cotovelos. Mas eu estava assim, tão feliz só de estar lá dentro, pela primeira vez, em 19 anos de idade, que eu fiquei muda. E não tinha texto a minha participação. Era uma figuração mesmo. Eu tinha que sentar. Eles falavam comigo, a Lídia Bronde, os dois. Eu não lembro quem mais estava na cena dos atores fixos. Eles falavam comigo. Eu tinha que só fazer aham, é isso. E aí ele começou a puxar a conversa, porque o diretor falou, puxa por ela. E ela, babaca, ficou lá, aham, tipo, não posso falar, eu não tenho registro. Foi uma... Mas, enfim, respondendo, né? 30 anos depois, fiz, fiz e todo mundo lendo. Daniela, boa noite. Você fez uma minissérie da Globo que raspou o cabelo. Foi Aquarela do Brasil, ano 2000. Aquarela do Brasil. A Neia Moreira perguntando. E vamos lá. Daniela Escobar, tem mais uma pessoa aqui que perguntou um trabalho. Já estamos chegando no fimzinho da nossa live. Foi o Jonathan. Daniela, você gostou de fazer a Ângela da novela Apocalipse? Ela foi muito a comédia. Ela era comédia. A pergunta do Jonathan Felipe. Não era para ser comédia, mas na minha cabeça era um pouco. Porque eu achava, assim, meio surreal, assim, as situações dela. E eu fiquei, acho, com aquela coisa da comédia um pouco no sangue. Tudo que eu acho estranho, ou que eu não sei o que fazer, eu sei que a comédia... Você leva para o lado da comédia e funciona. Então... E ela era engraçada. Ela era meio absurda. Ela era completamente absurda. Mas eu gostei, sim. Bacana. Última pergunta que eu recebi aqui foi a pergunta da Jaque. Jaque Dicke. Amei a participação dela no filme Olga. Como foi para ela fazer este filme? Eu não fiz Olga. Oi? Eu não fiz o filme Olga. Então, Jaque está confundindo, Jaque, as atrizes. Eu sou uma judia fugida de campo de concentração. Que eu corto o cabelo careca e tal. Mas foi a Aquarela do Brasil. Não foi no Olga. Foi, entrou com os assuntos, Jaque. Então, vou pegar uma outra pergunta. A da Moraes Shea. Dani, você tem algum projeto de teatro? Quem sabe vem aqui ao Maranhão. O pessoal do Maranhão quer sua presença lá, hein? Queridos do Maranhão, eu moro na Califórnia, nos Estados Unidos, desde o finalzinho da América. Desde o finalzinho da dança dos famosos. E foi logo em seguida da América. Mas falando em novela, eu moro aqui. E, então, assim, teatro é uma coisa que você tem que estar no país, né? Por um tempo considerável. Porque você tem que realmente fazer a turnê pra fazer sentido. E eu tô nesse momento de vida aqui que não tem como. Eu ir passei. Na verdade, olha, eu acabei de... Vou contar pra vocês aqui uma coisa da minha vida pessoal. Eu não podia aceitar nada grande por causa do Green Card. Eu não queria perder o Green Card. Foi uma escolha de vida que eu fiz quando eu mudei pra cá. E exatamente há um mês atrás... Hoje que dia é? Hoje é dia 23 de junho. 23 de junho. De junho. No dia 19 de maio, um mês atrás, eu me tornei cidadã americana. Então, agora, eu já tenho um forte americano. Então, agora eu posso, teoricamente. Se eu quiser ficar aí quanto tempo eu quiser. Se me chamarem pra um trabalho inteiro, até dá pra ponderar se vai valer a pena ou não. Porque é muito tempo. É um ano da vida da gente envolvida naquilo. Mas eu gosto mesmo desses mais curtos. Assim, dois meses, três meses. Até seis meses. Seis meses eu já enlouqueço. Confesso. Então, atenção, diretores e produtores de teatro e de TV. Agora é oficial. Ela pode ficar mais tempo conosco. Já com saudade do calor de Curistica, do Projac, dos estúdios Globo. Venha, Daniela Escobar. Eu queria ficar aqui mais tempo conversando. Mas falta um minutinho pra nossa live terminar. E, é claro, primeiro eu quero agradecer muito, muito, Daniela, por você aceitar o convite. Pela sua generosidade. Por abrir o seu espaço. Compartilhar a sua internet conosco. Eu fiquei muito feliz. É uma honra tê-la aqui na live do Bom Fim. Muito obrigado mesmo. E eu quero te perguntar. Essa live está autorizada pra ser transmitida pela tvcarioca.net no próximo final de semana? Pode, claro. Tanta joia. Muito obrigado. Eu desejo muito mais sucesso pra você. e que você seja muito feliz na Califórnia, mas que você retorne logo um pouquinho pra cá. E a gente tá com saudade também. Por esse carinho todo, eu queria agradecer o teu carinho e de todas essas pessoas que vieram aqui nos assistir. E é, agora a vida pode ter outros rumos, quem sabe, né? Foi uma coisa assim que eu queria. Eu queria me tornar a cidade americana. E se eu tivesse que nunca mais voltar ao Brasil por isso, era o que seria a minha escolha. Mas agora já dá. Já foram-se 15 anos aqui. Então agora já dá. Então eu queria agradecer esse carinho. Depois de tantos anos, né? Vocês ainda me prestigiando. É uma honra pra mim. Bacana. Eu agradeço muito e dizer que a nossa live fica a salva no VGTV e que no próximo sábado, às 9 horas da noite, vai ser transmitida pela TV Carioca. TVcarioca.net. Então abaixa o aplicativo pelo site ou consultar a sua operadora de TV. Vai estar lá a Daniela Escobar. Tudo editado, bonitinho. E lá contando todas as suas histórias, passeando pelos seus principais trabalhos. Daniela, muito obrigada. A gente se fala. Um beijo no seu coração. E muita saúde, que é o que a gente mais precisa no momento. Não é? Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau, gente.